E aí Largatichas, tudo em riba? Sejam bem-vindos ao canal O Professor Aventureiro, o canal Mática Animal, feito pra você, que assim como eu, ama os animais. E aí Largatichas, no programa de hoje, vou apresentar pra vocês esse carinha aqui, muito forte, meus dedos, forte, forte, muito forte mesmo. E eu tô segurando ele assim, pra poder gravar, porque se eu soltar ele vai embora. Você sabe que carinha é esse? Esse aqui é um famoso ex-cara velho. Conhecido aí muito como Rola Bosta. Por que será que ele tem esse nome assim de Rola Bosta? Eipa, foi ele. Então, esses besouros, as fêmeas desses besouros, elas têm um costume, um pouco, como é que eu diria, pra nossa espécie, nojento. Que ela faz o quê? Ela faz bolinhas de esterro. Tanto de animais herbívoros, como também de carnívoros. E elas acabam aí levando essas bolinhas, enterrando, e colocando seus ovos nessas bolinhas de esterros. E quando eles eclodem, as larvas desses carinhas aqui, vão se alimentar daquele esterco. E isso, galera, traz um papel super importante. Eles acabam tendo um papel muito importante na natureza. Eles promovem aí a eração do solo. Levem os nutrientes pro solo. Essa matéria orgânica enriquece o solo. E além disso, desse papel, no seu ciclo reprodutivo, também vão servir de alimento para várias espécies de outros animais. Pássaros, largatos e até outros artrópodes. Lembrando aí, que no filo dos artrópodes, a gente encontra os insetos, os aracnídeos, os crustáceos, beleza? Lembrem disso aí, você que é meu aluno, informações super importantes. Olha que carinha forte. Deixa eu ver. Muito forte mesmo, sério, muito forte. Em relação ao tamanho dele para o meu, eu sinto a força desse carinha aqui. Estou botando um pouquinho de força aqui. Ele consegue carregar o peso na minha mão. Vou amortecer aqui o meu peso sobre ele, certo? Da mão. Ele leva com facilidade. Esses carinhas, certo? Os escaravelhos. Existem cerca de 30 mil espécies de caravelhos. E esses carinhas, na antiguidade, lá nos egípcios, eram venerados. É muito comum a gente ver nos filmes lá, os escaravelhos lá nas tumbas lá dos faraóis. Os egípcios realmente tinham esse costume de utilizar em suas tumbas, 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 em suas tumbas, esses carinhas. Porque eles acreditavam que eles acabariam defendendo seus espíritos de espíritos malignos na passagem da vida para a morte. É muito bacana. Lembrando aí que ele está no grupo dos insetos, possuindo três pares de patas. Três em cada lado. Então vou botar ele aqui na minha mão para a gente encerrar o vídeo. possivelmente ele vai voar. Que da hora! O escaravelho! O escaravelho! Ah! Tem gente que tem pavor, né? Um animal extremamente inofensivo. Tem espécies de escaravelhos que participam até no controle biológico de pragas, né? Como o escaravelho africano, que foi trazido aí para o Brasil para controlar a mosca de chifre, né? Porque a mosca de chifre acaba colocando seus ovos no esterco. Ah, então! Bacana! E ele não quis voar, né? Eu disse, possivelmente, se eu soltar, ele vai voar, mas ele não quis voar. Esse carinha não quis voar! Não quis voar! Quando eu botar em stop aqui parar a filmagem, aí ele vai voar, né? Sempre assim. Na filmagem, não quer voar, vai não aparecer voando. Aí, quando eu parar de filmar, eu vou querer voar. Ah! Voou e eu me assustei. Pensei que ele ia estar na minha boca. Valeu, Largatiche! Aproveita aí, se inscreve no canal, curta e deixa o like. Compartilha! Show de bola! Eu reguei voar!